A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Marcos de Mário. Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos iniciando mais um Respondendo aos Ouvintes. Programa interativo em que você pergunta e nós respondemos sempre através dos princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Se você tem alguma dúvida sobre o Espiritismo, sobre os princípios que compõem a nossa doutrina, sobre a aplicação desses princípios no dia a dia da nossa existência, Ligue e participe, 3386-1400. Mas você pode enviar sua dúvida pelo WhatsApp, 984-86-7633. Lembrando, mensagem de texto e não esqueça de se identificar. Mas você pode participar do Respondendo aos Ouvintes também pela internet ou através do nosso site www.radioriodejaneiro.am.br Ou através do Facebook, na página oficial da Rádio Rio de Janeiro, porque estamos aqui fazendo a transmissão em tempo real pelo Face. Então você pode curtir, você pode compartilhar, e isso é muito importante, e pode também enviar o seu comentário. E no comentário pode fazer a sua pergunta. Bom, nós temos aqui no programa, por hábito, nunca desperdiçávamos as perguntas. Então quando nós não conseguimos responder todas elas, elas ficam para a edição seguinte. E o que vai acontecer hoje, nós vamos dar início ao Respondendo aos Ouvintes, com perguntas que ficaram das edições passadas aqui do programa. E participando aqui no estúdio da Rádio Rio de Janeiro, nós temos aqui a Maria de Fátima Miranda, também o nosso Djalma Santos, e naturalmente eu, Marcos de Marcos de Marcos. Nós vamos começar aqui com o nosso Djalma Santos, e ele vai aqui responder ao Gesselano de Nilópolis, aqui na Baixada Fluminense. O Gesselano está perguntando quais são os planetas, segundo a doutrina espírita, cuja forma de vida e aparência humana vem se assemelhar ao planeta Terra. Nós temos essa informação de planetas que se assemelham ao planeta Terra, que possam ter vida humana? Olha, meu amigo Gesselano, nós não temos uma certeza absoluta dessa semelhidade. Mas o planeta que mais se aproxima da Terra e que está sendo investigado, mas ainda não chegou a uma conclusão correta, certeira, dessas aparências, é o planeta Marte. Marte está sendo investigado, tem sondas em Marte, tem sondas em outros planetas, inclusive em Júpiter, em Saturno. Mas esses planetas estão muito fora do planeta Terra, muito fora de controle, não tem nada a ver com a Terra. São planetas mais evoluídos, tanto Saturno quanto Júpiter, mas o planeta Marte já deu sinais de que pode ter vestígios de água, ainda não está comprovado isso. Mas não temos, assim, em definitivo, nenhum planeta com as aparências, com as características principais do nosso planeta Terra. Mesmo porque também não temos condições de afirmar que os habitantes desses planetas sejam idênticos ao da Terra. Ou pelo menos sejam humanos, ou seja, tenham corpos humanos. Porque os planetas não são, assim, habitados só por pessoas com corpo de carne, são habitados também por espíritos, né? Sem o corpo de carne, espíritos desencarnados. Então é bem possível em todos eles, que todos eles sejam habitados, a Terra não seria o único planeta habitado. Agora, as aparências seriam diferenciadas. Agora, o que mais se aproxima da Terra no momento das pesquisas é o planeta Marte. A NASA está fazendo toda uma pesquisa. Então hoje, planetas assemelhados ao planeta Terra, eles chamam de exoplanetas. E hoje nós já temos mais de uma centena aí, mas pesquisas estão muito no início, não se pode afirmar realmente absolutamente nada de que outros planetas têm a vida humana exatamente como tem aqui na Terra. Vamos dar tempo ao tempo aí para nós sabermos. E se eu me permito, esses planetas que vocês se referiram, eles estão fora da... Ah, fora da nossa galáquia, do nosso sistema, é, estão totalmente fora. Eu me referi ao planeta do sistema. Sim, é isso aí. Bom, Miranda, olha só, a Eliane, de Duque de Caxias. Sou evangélica e gosto muito da doutrina espírita. Perdi o meu irmão assassinado, éramos muito unidos. Sonho muito com ele. Às vezes ele está muito triste e outras vezes muito alegre. Ele era uma pessoa muito boa, ajudava orfanatos e as ilhas. Gostaria de saber se posso deixar um papel e uma caneta ao lado da minha cama para ele se comunicar. Isso é possível? Eu vou fazer um complemento e pergunta dela. Mas deve ser feito isso? Possível é. Temos o nosso livre-arbítrio, né? E podemos agir dentro daquilo que nós escolhemos. Só que não deve ser viável. Você é evangélica, você se identifica com a doutrina espírita, deve conhecer um pouquinho da emancipação da alma. Se o seu irmão partiu, está desencarnado, a doutrina espírita nos esclarece que nós podemos ter contato com eles durante o sono, de acordo com a necessidade dele e nossa. O ideal é que você lembre sempre com carinho e, antes de dormir, faça suas orações. Pede a Deus que possa orientá-lo e, dentro da permissão divina, quando for útil, necessário, que você tenha um pouco mais de aproximação e traga essa aproximação na sua lembrança, que você acorde registrando alguma coisa. Mas colocar papel e caneta para que ele venha a se comunicar, a doutrina espírita lida com a mediunidade, que não é patrimônio dela, né? É natural em toda condição de vida, mas esperar uma psicografia dele, você vai gerar uma expectativa. E nós não devemos criar necessidades, nós devemos nos preparar para atender as necessidades reais quando elas surgem. Isso aí. Essa questão de receber comunicação, centro espírita, reunião mediúnica, não em casa. Mesmo nós, espíritas, pessoalmente, não temos esse hábito de colocar papel ao lado da cama com caneta. Sabemos de casos de criaturas que sonham, na nossa própria família temos o caso de alguém que gosta muito de matemática, estuda, pesquisa, e num determinado momento estava tentando equacionar uns enunciados para lá e não conseguia. E durante o sono, acordou com a fórmula que ele estava buscando. E aí sim teve a preocupação de levantar e procurou o papel e anotou. Mas não é hábito do espírita dormir com papel e lápis do lado para anotar qualquer conveniência. É verdade, sem dúvida alguma. O Gesselano tem uma outra participação e eu vou aqui dar a resposta. Lá de Nelópolis, o nosso Gesselano, ele pergunta aqui se Allan Kardec pertenceu à franco-maçonaria e, no mesmo caso, o Leão Denis. Gesselano, todas as pesquisas feitas até este momento, em todos os arquivos deixados por Allan Kardec, pelos espíritas da sua época, indicam que ele teve amigos que realmente eram ligados à maçonaria. Mas nada indica que Allan Kardec tivesse sido maçom. Ele era um homem positivo. Ligado ao positivismo na época? Sim, sem nenhuma dúvida. Mas quando ele trabalhou com a doutrina espírita, ele foi muito claro de não se precisar de rituais, nada dessas coisas que a maçonaria possui. Então, ele teve amigos maçons, pessoas que participaram da sociedade parisiense de estudos espíritas. Poderiam ser também maçons? Sim, mas ele, Kardec, nada indica que tenha sido. Gesselano, é o que todas as pesquisas indicam até o momento. Djalma, a Jusineide de Niterói, ela está tocando um assunto aqui, que tem muito a ver com o nosso Brasil e até outros países. Ela conta aqui que soube uma notícia que a entristeceu muito, que um amigo do irmão dela, contando para ele que um rapaz que era advogado, a mando da própria irmã. Esse rapaz foi assassinado com a esposa e a filha. Então, ela quer saber o seguinte, à luz da doutrina espírita, como explicar esses assassinatos entre familiares? Olha, minha querida amiga, assassinatos dentro do grupo familiar é algo terrível. O assassinato em si já é cruel, já é trevoso para os comprometidos. Quando se trata de familiares, isso tem agravantes. Aliás, não é porque eu pertenci ao exército, mas no exército toda falta tem agravante e tem atenuante. Atenuante é quando você abranda, e agravante é quando você intensifica. Então, o assassinato dentro da parentela familiar tem agravantes, porque são laços de sangue, não nasceram, Deus jamais colocaria as pessoas dentro de um mesmo lar, de uma mesma família, à toa. Então, nascemos numa família para que haja um acordo, para que haja uma leniência, para que haja a solidariedade, o compartilhamento. Temos responsabilidade com a nossa parentela familiar. Eu tenho dito muito isso, amo seu pai, amo a sua esposa, amo seu amigo, amo sua amiga, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. E Moisés, na sua gênesis, ele diz claramente, em um dos mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. O profeta, legislador daquela época, prevê uma longevidade, prevê muitos anos de vida para os seres humanos que respeitam a parentela familiar. E eu posso acrescentar mais, essa parentela familiar se estende aos idosos, aos deficientes físicos, às crianças e às grávidas. E hoje existe lei nesse sentido. Então a própria lei humana, que geralmente é uma lei falha, já que ela não tem a intensidade das leis divinas, já prevê castigo para quem se compromete com essas leis. Então a parentela familiar é algo sagrado. Então quando o filho mata o pai, ou a mãe mata o filho, ou o filho, isso aí é terrível. É gravíssimo isso, é gravíssimo. Quando você se volta contra a vida de um semelhante, já é grave. Mas quando se volta contra a vida de um semelhante que está dentro da sua parentela familiar, com seus laços de sangue, isso é gravíssimo isso. E as punições são terríveis. A autopunição, já que Deus não pune a própria pessoa, a reparação é uma reparação terrível, uma reparação dura, dura. A nossa consciência imortal programa uma prova, uma expiação dificílima para companheiros e companheiras que entram nessa área restrita, nessa área íntima, nessa área contenciosa, reservada da parentela familiar. O objetivo da família corporal é ampliar a família espiritual. Mas a família consanguínea nem sempre é composta por espíritos afins. Então é natural que nesse laboratório divino na Terra cheguem espíritos adversários e a luta é muito grande. Existem dois livros, Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas. Em um deles tem uma mensagem, cujo título é Seitio por Seitio. São duas obras psicografadas por Chico Xavier, aliás, são mensagens que aconteceram na Reunião Mediúnica e foram compiladas em livro. Em um deles, a mensagem Seitio por Seitio, o Espírito Valéria narra justamente isso. Que na época da Inquisição, ela foi responsável pelo assassinato, pela morte do irmão dela. E ela vai mostrar o que o Djalma colocou tão bem, as consequências. Ela reencarna com lepra, porque na época não era chamado ranceníase, e morre praticamente apodrecendo. E por fim, toca um fogo na cabana em que ela está. E ela, antes de tocar em fogo na cabana, ela pede a Jesus que mostre a ela, a Deus que mostre a ela, por que dela ter reencarnado daquele jeito, perdeu o esposo, os filhos, quando descobriram que ela tem ranceníase. E aí é mostrado, em desdobramento, o vínculo dela na época da Inquisição, quando mandou o irmão dela para situações muito sofridas. A cunhada e os sobrinhos também sofreram. Então, nós vamos observar que todo crime que acontece dentro dos laços consanguíneos para a consciência daquele espírito comprometido é algo dilacerante. E só através de muita dor, é aí que nós vamos encontrar, porque é que hoje nós encontramos tanto sofrimento e dor dentro da nossa sociedade. Muitos estão atrelados ao desrespeito ao lar. Porque a família tem esse objetivo de acolhimento. O lar é o primeiro amparo. E conforme nós vamos nos educando, as instituições externas de abrigo, de asilo, de amparo à criança, o jovem, o delinquente, tudo isso, quando o espírito humano na Terra amadurecer, vai deixar de existir. Porque o lar vai abrigar todos eles, dando suporte. Mas até aí, muita coisa vai acontecer. É no lar que nós precisamos exercer a lei do amor para superar justamente o passado que nos vincula. E para no hoje, repararmos esse passado e construirmos um futuro melhor. Então, às vezes, nós temos ainda nesses problemas entre nós, porque ainda não estamos exercitando essa lei do amor. E quando tomamos conhecimento de fato semelhante, devemos respeitar e orar. Não nos aventurar dando opinião, fazendo conceitos e julgamentos. Porque nenhum de nós sabe a qual testemunho cada um de nós será convidado nos próximos momentos. Muito bem colocado. Bem, você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, em 1400 AM, a emissora da Fraternidade, o programa Respondendo aos Ouvintes, aqui na comunicação de Marcos de Mário, com a participação da Maria de Fátima Miranda e também de Jauma Santos. Respondendo aos Ouvintes, é programa interativo, você pergunta e nós procuramos responder sempre através dos princípios que formam a doutrina espírita. Então, pode entrar em contato e enviar aí a sua dúvida. Você pode fazer isso por telefone, 3386-1400. Ou então, pelo WhatsApp, 984-86-7633. Ou pela internet, www.radiorio-de-janeiro.am.br e também pelo Facebook, na página oficial aqui da emissora, porque nós estamos aqui transmitindo o programa ao vivo, em tempo real. Faça como, nesse exato momento, 47 pessoas que estão nos assistindo ao vivo. Nós já ultrapassamos 250 visualizações aqui no Facebook. Olha que coisa, que beleza. Já atingimos 50 curtidas, mais de 18 compartilhamentos. E com toda certeza, deve ter um outro coraçãozinho aqui, tudo direcionado para o Djalma Santos. Para todos nós aqui. Para todos nós. Ele compartilha. Está compartilhando, né? Então está certo. Pode mandar coraçãozinho pelo WhatsApp também, que não tem problema. Mas, Miranda, vamos continuando aqui ainda com perguntas que ficaram da edição passada do programa. A Eusira de Sulacap. Eu morava sozinha e estava no banho. Quando abri a porta do box e o espelho estava embaçado e tinha um nome escrito, Jônatas. Na hora, fiquei assustada e olhei a casa toda, que era pequena. O que pode ter sido isto? Algum espírito tentou se comunicar? Sinceramente, eu não sei. Os fenômenos físicos acontecem, não são novidade. Mas, antes de querer saber o que é que aconteceu, eu procuro saber como eu devo agir nessas horas. Então, qualquer situação que foge a minha compreensão e entendimento, eu busco uma oração. Porque se, de alguma forma, houve um registro, alguma projeção de uma ideia, de um pensamento que o espírito registrou ali, qualquer que tenha sido o objetivo dele, a oração vai nos ajudar a nos entender. E aí, podem vir as expirações, mas a dúvida deve ser tirada justamente no estudo da doutrina espírita, nos fenômenos mediúnicos. O livro dos médiuns nos responde a vários tipos de questionamento em relação a fenômenos de efeito físico. Mas, em qualquer situação, quando nós estudamos a doutrina, a primeira coisa é não nos impressionar à toa. Exatamente. E a oração, como você colocou. A oração. Eu morei num apartamento, logo após eu ter casado, e na sala havia uma mesa redonda, e por baixo da mesa redonda, o assoalho começou a estalar. Nós tínhamos mandado fazer o sintético, então, claro, você vai pensar primeiramente uma questão física mesmo, natural. Mas eu percebi que só acontecia naquele ponto. E toda vez que eu me aproximava para pesquisar o chão, parava. O que eu fiz? Bom, tudo bem, parece não ser aqui do sintético, né? Então, talvez seja algo espiritual. Meu irmão ou minha irmã, seja quem estiver aí. Vou fazer uma prece a você. E aí eu me concentrei e orei. Com toda naturalidade. Esperei. Não aconteceu mais nada. Então, era espiritual. Mas é isso. Encarar com naturalidade e a oração. Pedir inspiração. É um tipo de majoridade, viu Maria? É a chamada escrita direta. Isso aconteceu no reinado de Baltasar, o rei da Babilônia. Bem lembrado. Em que ele estava num banquete, era um rei mau, sensual, ele e os seus convívios. E em dado momento, houve assim uma espécie de um clarão e apareceu lá, Mene, Mene, Tec e o Farsim. Lá na parede. Entendeu? E o profeta Daniel interpretou aquilo. Mene, pesado foste da balança e achado em falta. Tec e o Farsim, contado foste o teu reino e dado aos medos e aos persas. Aí foi feita uma predição. Aquelas palavras eram uma pré-cognição. Ele realmente, o reinado dele foi invadido pelos persas, pelo rei Dario. E ele realmente, o rei Dario, o rei dos Assis, né? Arso Banipal. E eles tomaram o reino. Aconteceu exatamente. Então, é escrita direta. Agora, o que era esse João, pode ser alguém do passado. Claro, aí é muito difícil. Mas é um tipo de mediunidade. Com certeza. Que, aliás, é uma mediunidade rara. Rara. Difícil de acontecer. Muito difícil de acontecer. Djalma, aproveitando aí, então, que você pegou a palavra, nós temos aqui o Paulinho, que é da Tijuca. O Paulinho estava perguntando. Tenho esquizofrenia de nascença. Gostaria de saber se a esquizofrenia também é de fundo espiritual, como o Alzheimer e outras doenças. Qual o nome dele? O Paulinho. Oh, meu querido amigo Paulinho, a esquizofrenia é uma enfermidade espiritual. Com absoluta certeza, é uma enfermidade espiritual. Não é grave. Não, não é grave. É uma enfermidade espiritual até de cura bem, não digo fácil, mas mediana. Você precisa comparecer a uma casa espírita, iniciar um tratamento, fazer o culto do lar pela manhã e à noite, se entregar realmente a um tipo de religiosidade. O esquizofrenico precisa de muita religiosidade. Mesmo que ele não cure totalmente, melhora muito. Eu tive um caso, quando eu estava no centro espírita, quando eu frequentava a casa espírita, e que tinha um trabalho de mediana, nós tivemos um caso que o companheiro não ficou totalmente curado, mas melhorou muito, melhorou 90%, 90%. Perdeu certas manias que ele perdeu, passou a se conscientizar mais das coisas, não implicar, porque o esquizofrenico, ele se implica com tudo, ele se aborrece com tudo. É uma pessoa irritável, é uma pessoa difícil de se conviver. E ele passou a ter uma convivência boa, passou a se conviver bem com as pessoas e as pessoas com ele. Então, há jeito. Não é tão grave quanto outras enfermidades mentais. Essa é a enfermidade mental de cura aceitável. E, claro, o tratamento médico. Médico, não. Sempre, né? Não há como. A parte física é necessária, porque os médicos estão aí para isso. Há necessidade de cuidar do corpo físico. Mas a parte mental precisa ter prioridade. Tem que ser primordial. Tem que cuidar da parte mental através da religiosidade, da espiritualidade, leituras ótimas, leituras espirituais, músicas espirituais. Quer dizer, é um apanhado de experiências no campo espiritual que vão dar ao esquizofrenico condições de convivência pacífica. E lembrando que toda doença é de fundo espiritual e do nosso desequilíbrio. É o espírito que adoece. O corpo sofre apenas consequências. Exatamente. É o órgão, o corpo físico é o órgão excretor das mazelas do espírito. Muito bem colocado. E olha, Paulinho, no caso você sendo espírita, procure o centro espírita, tenha perseverança. Receba os passos, tome água fluidificada, faça todos os esforços, né? Exatamente. Agora, lembrando, né? Nós estávamos até comentando sobre isso antes do programa. Cada um de nós tem aí as suas provas, assim como uma ou outra expiação que você está trazendo do passado. É claro que o fato de você se tornar religioso, espírita, não vai lhe isentar, não vai lhe imunizar. Pode lhe dar condições de melhorar a sua situação. Exatamente. E os benfeitores espirituais estarão com você com toda a certeza. Embora você não perceba, muitas vezes, nós nunca somos abandonados. Deus é justo, mas ele também é bondoso e misericordioso. Então, é confiança e seguir em frente. Aliás, estou lembrando aqui, estou lembrando que está muito fresquinho comigo, porque foi estudo de ontem à noite no nosso grupo Espírita. Pegue lá o livro Boa Nova, do Humberto de Campos, através do nosso querido Chico Xavier, e a lição sobre Maria de Magdala, que enfrentou uma expiação enorme, terrível, mas venceu com confiança em Jesus. Então, é isso que você tem que fazer. Porque esse trabalho na casa espírita, os espíritos desencarnados ligados a esse processo, eles vão ser cuidados, vão ser tratados, vão ser envolvidos também com respeito, com amor, e naturalmente, eles vão seguir a jornada deles. É nisso que a qualidade de vida para o esquizofrêndico melhora muito. Mas a vigilância também nas escolhas que se faz adiante, tem que ficar observada. Com certeza, sem dúvida. Bem, você está acompanhando o programa Respondendo aos Ouvintes, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Nós vamos agora por um intervalo, mas enquanto isso, ligue e participe, envie aí a sua pergunta, a sua dúvida, 3386-1400, ou mensagem de texto pelo WhatsApp, 984-86-7633, ou pelo Facebook, porque nós estamos aí com a transmissão direta. Mas nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Rádio Rio de Janeiro no ar É super astral e bom É a rádio que me faz companhia No meu dia a dia É sensacional Rádio Rio de Janeiro é um show Construindo um mundo melhor Levando alegria Pro seu coração No pique da emoção A do Rio de Janeiro é um show Construindo um mundo melhor Levando alegria Pro seu coração No pique da emoção Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo Nunca desista de viver Campanha pela vida contra o suicídio Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Com você Todo domingo Às seis da manhã Aqui pela Rádio Rio de Janeiro Você pode aprender o Esperanto A língua da fraternidade Através do curso básico de Esperanto Do professor Silas Chaves São aulas dinâmicas E sempre acompanhadas de exemplos Aprenda Esperanto Todo domingo Às seis da manhã Na Rádio Rio de Janeiro A emissora que toda família Pode ouvir Atenção ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Você que ainda não atualizou Seus dados cadastrais Como participante E mantenedor Do Clube da Fraternidade Precisamos fazer uma atualização Para isso Envie preferencialmente Seus dados Para o e-mail Informa CPF Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou ligue para 0 operadora 21-3386-1403 Ou 3386-1422 Informando Nome conforme cadastrado Em seu boleto de contribuição O número do CPF Telefone Endereço completo com CEP E a data de nascimento E-mail A Rádio Rio de Janeiro Agradece sua colaboração Novo Ensino Médio Quem conhece Aprova Eu quero fazer jornalismo Eu quero ser professora É o que eu amo Eu quero um curso técnico Para já poder trabalhar Agora Com o Novo Ensino Médio Você tem mais liberdade Para escolher o seu futuro De acordo com a sua vocação Quem conhece o Novo Ensino Médio Aprova Já é assim Com 72% dos brasileiros Segundo pesquisa do Ibope Acesse MEC.gov.br E saiba mais Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso 13 horas e 28 minutos Você está ouvindo Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo aos ouvintes Apresentação Marcos de Mário Muito bem Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Estamos de volta No Respondendo aos Ouvintes Você já sabe Não sabe É um programa interativo Onde você tira As suas dúvidas Sempre através da visão espírita Conforme os princípios codificados Por Allan Kardec Eu, Marcos de Mário Maria de Fátima Miranda E o Djalma Santos Estamos aqui Para lhe atender Para tentar tirar aí As suas dúvidas E você envia a sua pergunta Pelo telefone É só ligar para 3386-1400 Ou então Mensagem de texto Pelo WhatsApp 984-86-7633 Lembre-se de se identificar Ou então Através da internet Acesse aí www.radioriodejaneiro.am.br Onde você tem acesso Ao Facebook Oficial Aqui da emissora Onde nós estamos fazendo Aqui agora A transmissão Ao vivo Por falar nele Vamos dar uma olhada Aqui Nós estamos aqui Numa média De 70 ouvintes Aqui Nos assistindo Ao vivo Já estamos Praticamente Alcançando aqui 100 curtidas E praticamente 50 compartilhamentos E tem muita gente Dizendo aqui Dando elogios Aplaudindo o programa Dizendo que ama A nossa rádio Rio de Janeiro E nós agradecemos muito Por essas manifestações Assim como Agradecemos aqui A Silvina De Cascadura Que está enviando Coraçõezinhos aqui Para todos nós Personalizados Muito obrigado É personalizados Uma coisa maravilhosa Mas também Mandou coraçãozinhos Para nós Aqui uma ouvinte Que não se identificou O Jorge Luiz Da Pavuna Ô Jorge Luiz Que beleza Quantos corações Bastante A Jupiara De Guadalupe Que o seu coração Pulsante Muito bom Para todos nós Daqui a pouco Nós vamos ver aqui Mais participações Dos nossos ouvintes Mas continuando Aqui então Com as perguntas Que ficaram Da edição passada Do programa Nós agora Vamos passar aqui Para a nossa Miranda Miranda Jupiara De Guadalupe Gostaria de saber Como fica Nossa vibração Quando temos Contato com espíritos De Umbanda E Candomblé Depende do contato Porque os espíritos Eles existem Em níveis diferenciados De compreensão De interesses Tanto na casa espírita Na rua No terreiro de Umbanda Nos terreiros de Umbanda Tem espíritos Que trabalham com Jesus E a vibração É amorosa Então quando nos ligamos A eles Somos igualmente Envolvidos Nessas vibrações No livro Loucura e Obsessão Nós vamos perceber Através da mediunidade Do Divaldo Pereira Franco O espírito Manuel Filomeno de Miranda O envolvimento Do doutor Bezerra de Menezes Num atendimento Num terreiro de Umbanda Então O nosso envolvimento Com os espíritos Depende das nossas intenções Se a minha intenção É boa O meu envolvimento Vai ser saudável Se a minha intenção Não é fraterna O meu envolvimento Vai ser lamentável Exatamente Então tudo depende De pensamento Emoção E intenção E aliás Nesse livro Loucura e Obsessão Que nós recomendamos É a publicação Da Federação Espírita Brasileira Nós vemos Que o espírito Que estava Atendendo Fazendo as consultas Era um espírito De uma envergadura espiritual Que até o Miranda Ficou surpreso Depois Quando ele viu Então Não tem nada a ver E só para deixar bem claro Os nossos ouvintes Nós espíritos Nós respeitamos E muitos Nossos irmãos Ligados ao candomblé Ao Umbanda Todas as demais Manifestações Religiosas Sem fazermos Discriminações Olha Marcos Nós vivemos Uma sociedade Que é mesclada Com características Diferenciárias De comportamento Então não importa Quem é o irmão Que eu tenho do lado Se é o traficante O marginal Ele é meu irmão Eu trato ele com respeito Exatamente Não vou andar com ele No caminho do interesse dele Mas eu tenho que tratar com respeito Porque Jesus nos deu essa lição Ele não fez diferença de classe Não é? Ele tratou a todos com dignidade E aqueles que se assemelharam No objetivo dele Uniram-se Os diferenciados Se afastaram Muito bem Olha só Nós estamos aqui Com quase Cem ouvintes Aqui nos assistindo Em tempo real Ao vivo Pelo Facebook Até o final do programa Eu gostaria de sair desse quase E ultrapassarmos aqui Mais de cem pessoas Nos assistindo ao vivo Pelo Facebook Djalma Santos O nosso Hércules Que é lá do Meier Ele está perguntando assim Como se mete o tempo Numa colônia espiritual É como nós fazemos aqui Será que é por minutos Horas Olha Hércules Nós não temos assim Uma ideia geral De como se mede o tempo Lá do outro lado da vida Mas é bem diferenciado daqui Aqui nós temos o relógio Nós é que fazemos o tempo aqui Nós criamos o relógio Criamos o tempo Mas do outro lado da vida Um minuto pode significar Praticamente anos Nós precisamos entender Que nós não temos condições Ainda De entender certos problemas Que ocorrem do outro lado da vida Um deles é o problema da ação do tempo Às vezes um espírito Pensa que está lá Uma eternidade E está apenas 10 anos Outros pensam que está a 10 anos E já está a 100 anos Então quando se fala aqui De 50, 100 anos No mundo espiritual Não é quase nada praticamente Isso passa muito rápido Passa muito rápido O próprio André Luiz Quando o viu Já tinha passado vários anos Da numbral E não deu conta disso Não se deu conta disso Então precisamos Estamos preparados O que faz com que nós possamos Assim Analisar o tempo É exatamente O nosso conhecimento Na medida que aumentamos O nosso conhecimento Passamos a conhecer A ação do tempo Não só a ação do tempo Como também a passagem O tempo não passa por nós É que passamos por ele Ele continua intacto Continua inflexível Tem até uma Uma historinha Um sábio Que perguntaram ao sábio A respeito da verdade Da mentira O que ele achava Ele disse Olha Não fica com nenhuma das duas Fica com o tempo O sábio respondeu Que não fica Nem com a verdade Nem com a mentira Fica com o tempo E aí ele explica O tempo é que vai determinar Vai se encarregar De desfazer a mentira E trazer a verdade de volta Com mais força Agora isso às vezes Se torna imperceptível As pessoas não percebem Né Muitas verdades da antiguidade Agora são mentiras E muitas mentiras São verdades A inquisição Na época que ela foi programada Utilizada Ela era uma verdade Hoje é uma mentira triste É verdade Sem dúvida A revolução Em Confidência Mineira Foi uma verdade na época Hoje é uma grande mentira O próprio Tiradentes É herói nacional E foi banido naquela época Colocado os pedaços Do Brasil inteiro Então verdade Se transforma em mentiras E mentiras Se transformam em verdade Dependendo Da ação do tempo É E lembrando que Tempo e espaço Em qualquer dimensão É de fora o íntimo É Quando você está angustiado O tempo se arrasta Quando você está feliz Ele é fugidio É verdade É um estado mental Estado mental Acima de tudo E lembrando Que essa questão Do tempo Que é tão importante No livro Jesus no Lar Do espírito Neio Lúcio Através do Chico Xavier Há uma lição Há uma lição maravilhosa Que é a lição Sobre o talismã Que estava todo mundo Querendo saber Se Jesus tinha um talismã Para poder fazer Aquelas coisas Que ele fazia E aí ele responde Que sim Aí gerou aquela curiosidade De nome Todo mundo É isso É aquilo Não sei o que Então dá para nós também E aí depois ele revela O talismã É o tempo É o tempo Então é isso Muito bem Miranda A Suelen Ela não se identificou aqui De que bairro Ou cidade Mas ela está falando aqui Que ela sofre muito Influências espirituais Negativas E que ela percebe Que muitos pensamentos Que ela tem Não são delas E leva ela Inclusive a ter medo Quanto a isso E ela quer saber Como a doutrina espírita Explica isso E o que ela pode fazer É Tem uma pergunta No livro dos espíritos Se os espíritos Influenciam o nosso pensamento Influenciam a tal ponto Que de ordinário É como se eles nos dirigissem Se você identifica Esses pensamentos E você chega a concluir Que eles não são teus E você sofre com isso Procura uma casa espírita Passa por um atendimento fraterno Observa a orientação De tratamento Procura estudar Os recursos da água fluidificada O culto do evangelho no lar As palestras Mas acima de tudo Uma ocupação útil também As maneiras do céu descer à terra É quando nós oramos Que nos conectamos com Deus Quando nós estudamos Porque vamos modificando A nossa compreensão E quando nós colocamos as mãos No trabalho do bem Então está tudo ao seu alcance Procura o acompanhamento Dentro de uma instituição espírita Já que você está buscando socorro Numa rádio Que de alguma forma Divulga a doutrina espírita Com comprometimento maior Isso aí Muito bem Djalma Santos Benevides de Duque de Caxias Aqui na Baixada Fluminense E essa é para você mesmo Se o espírito Não regride Se ele chegou A condição angelical Como fica Para a doutrina espírita Essa história De Lúcifer Olha Essa história de Lúcifer Foi uma invenção Uma invenção Que vem desde Da mitologia grega Passando pelo paganismo Pelo véu de ís do Egito E chegando E chegando à formação Da igreja tradicional Quando Porque primeiro Constantino Deu liberdade de culto Os primeiros cristãos Que viviam escondidos Perseguidos Indo para o circo Sendo maltratados Mortos Receberam a permissão Para usar a sua religiosidade Depois Com o imperador Teodósio Que sucedeu Constantino Ele não só ampliou Essa liberdade De como tornou A doutrina cristã Oficial E baniu o paganismo Mas aí houve um acordo Para formar A igreja de Roma E nesse acordo Entrou o demônio Exatamente Foi quando entrou o demônio E interessante É que séculos depois Quando Lutero O programa O racha com a igreja católica E cria o protestantismo Ele aboliu os santos Da igreja católica Aboliu todos os santos Mas permaneceu Com o demônio Ele fez uma escolha Terrível Era preferível Ter ficado com o santo Ainda hoje Era preferível Ter ficado com o santo Do que aceitar o demônio Porque como se fala Em demônio Às vezes numa palestra Fala-se 50 vezes No demônio Não fala uma única vez Em Jesus E eu às vezes pergunto Mas quem é o cara? Quem é o cara? É Jesus ou é o demônio? Então nós Graças a Deus O espírito Não fala no demônio Não temos nenhuma Identificação com Lúcifer Com o demônio Porque nós sabemos Que o demônio Na realidade São ainda companheiros E companheiras imperfeitos Que ainda estão cometendo Crimes hediondos Mas isso é temporário No livro Fonte Viva O Emmanuel diz claramente O criminoso de hoje Pode ser o benfeitor De amanhã Então a ressocialização É uma realidade Precisamos acreditar Na ressocialização E por isso a doutrina Não aceita a pena de morte Que a pena de morte Retira a possibilidade Da ressocialização E eu estive pesquisando Algumas Algumas Essa que se fala Constituições Algumas constituições De países Inclusive a americana Eu pesquisei Parece que 12 constituições Elas são diferentes Tem artigos diferentes Por exemplo A americana Tem praticamente Um sexto Dos artigos Tem um artigo Que não acaba mais Parece que só tem 16 ou 17 Mas o que ocorre É que todas elas Têm um artigo em comum Um artigo em comum Sabe qual é o artigo? É dever do Estado Ressocializar Os seus cidadãos Quer dizer Ela costou proibir Proibir a pena de morte Isso é uma proibição A pena de morte Se é dever do Estado Ressocializar O Estado não pode matar E no caso do americano Eles matam Né Então é interessante Observar o seguinte Que essa ressocialização É que tira Essa ideia de demônio Não existe o demônio Existe companheiros E companheiros Desviados temporariamente Da cena do bem Mas que podem sim Ser ressocializados Como diz Emmanuel O crime news de hoje Pode ser o benfeitor de amanhã E que de alguma forma Somos nós ontem Né Você já tinha falado ainda pouco Né Temos que ter caridade Porque a palavra Lúcifer Ela tem na sua origem A compreensão De que é aquele Que carrega a luz Do conhecimento Em benefício próprio Então todas as vezes Que usamos o nosso conhecimento De forma egoísta Estamos sendo um Lúcifer Na sociedade Essa ideia alegórica Da religião Deixou tudo Que o Djalma Nos explicou A palavra demônio Vem do Daimon Que é gênio Pode ser bom ou mal gênio Satã É inteligência perversa Se eu uso minha inteligência Para maltratar meu irmão Eu estou sendo um satã Naquela hora Ainda tem um detalhe Que eu havia esquecido É o seguinte Você já viu um reinado Com dois reis? Já viu um exército Com dois reis? Comandando? Só tem um comando Então Deus jamais Repartiria os seus poderes Se você admitir o demônio Você vai admitir Que tem uma entidade Com poderes iguais a Deus Ou menor um pouco Mas sinceramente Contrário Se Deus não sabia disso Não era Deus Exato O que é impossível Então é interessante isso Alain Kardec Faz um estudo maravilhoso Sobre isso Na obra O céu e o inferno Na primeira parte Então vai lá em Debus Que você vai entender A luz da doutrina espírita Para nós O que significa Anjo, Satanás, Lúcifer E assim por diante Tá bom? Eu vou responder aqui A Elizabeth da Inhauma Elizabeth, olha só O Sérgio, Conselho Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Ele possui sim A relação de todas as instituições espíritas Adesas ao movimento de unificação Aqui do nosso Estado Basta você entrar em contato com eles O site é www.serge.org.br E o telefone é O DDD 21 2224 1244 E você identifica Um centro espírita Pelo seu serviço Suas atividades Que estão de acordo Com os princípios espíritas Conforme nós os encontramos Nas obras de Allan Kardec E eu vou responder também aqui A Tânia da Ilha Governador Tânia, esse livro ao qual você está se referindo Existe sim Que é o livro A Viagem Espírita em 1862 Esse livro está publicado aqui no Brasil Por várias editoras Entre elas A Federação Espírita Brasileira Uma obra fantástica Porque nessa obra Estão enfeixados Os discursos que Allan Kardec fez Numa viagem De divulgação do espiritismo Pela França e pela Bélgica Em 1862 Está disponível aí Nas livrarias espíritas Bem, você está acompanhando Respondendo aos ouvintes Pela emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro E nós estamos aqui Respondendo Perguntas de você aí Ouvinte Que está enviando para nós Seja pelo Facebook Pelo WhatsApp Ou pelo telefone O telefone é o 3386-1400 E o WhatsApp é o 984-867633 E eu falei aqui Das pessoas aqui assistindo ao vivo Pelo Facebook Que iria passar de 100 E passou Porque nós chegamos a um pico aqui De 103 pessoas Nos assistindo aqui Ao vivo Olha, não deixe de compartilhar Espalhe para os seus amigos A Rádio Rio de Janeiro Isso é muito importante Muito bem Vamos passar aqui para a Miranda A Sônia Do Meier Eu vou resumir o que ela está aqui falando Mas em síntese A Sônia E está dizendo aqui Que ela tentou ajudar uma pessoa Que vive de uma forma muito Solitária Só que ao final de um passeio Que ela fez com essa pessoa Ela se sentiu emocionalmente Esgotada Então, ela quer saber aqui A luz da doutrina espírita Se fazer esse tipo de atendimento É um acolhimento fraternal O que foi que aconteceu? Por que esse esgotamento emocional Que ela sentiu? Ela deve ter se sentido exaurida Não é? Existem companheiros Que no estado de enfermidade Depressão Eles trazem consigo Um magnetismo Muito pesado De sofrimento De dor E quando nós De alguma forma Estamos junto a ele Tentando desenvolver um trabalho Dando atenção Dedicação É natural É natural que de alguma forma Desprendamos de nós Uma energia Um magnetismo Para se contrapor E auxiliar o outro Tanto que no final da história O outro sai muito bem E nós ficamos um pouco exauridos Mas não é nada Que uma oração A alegria de ter sido útil Um companheiro Não nos ajude a refazer Isso ocorre muito Nas sessões de obsessão Quando os médios Aplicam passe Os médios Se sentem depois Exauridos Ou até mesmo O médio Depois de incorporar Depois de incorporar Depois de imantar Seu espírito Dependendo da entidade Da intensidade Negativa do espírito O médio Fica praticamente Caído Há necessidade Inclusive Depois de um apoio Sim Toma um passe Realmente Há um Suga Mas que ela não deixe De fazer esse atendimento A quem está nesse estágio Com medo De se sentir exaurida Se você já sabe Que vai lidar Com uma pessoa Que tem essa energia Tão sobrecarregada Já procura se fortalecer Ou escuta uma boa música Lê um bom livro Faz um culto Uma oração Mas não deixa De ser a ponte De fraternidade É isso aí Djalma Nós estamos vendo Aqui O Augusto Que é de Irajá Augusto diz assim Algumas religiões Dizem que o universo Tem fim Mas não explicam O que teria Depois E para a doutrina espírita O universo tem um fim Quer dizer Ele termina ali Qual é a visão Da doutrina espírita Sobre o universo Olha meu querido amigo O universo Em que nós vivemos Ele terá realmente Um fim Assim como O nosso sol Terá um fim O nosso planeta Terá um fim Mas não é um fim Definitivo Haverá uma desagregação E uma nova agregação Essa que é a verdade Então a matéria Disseminada do espaço A matéria que nós conhecemos Disseminada no espaço É o fluido Cosmo universal Que o nosso querido André Luiz Diz no livro Evolução dos Mãos O seguinte Que é o austro divino Essa matéria primitiva É uma força nervosa Do todo poderoso Que é Deus Essa força nervosa Que é o fluido Cosmo universal Tudo que existe No universo Está mergulhado Nessa força Nesse fluido Cosmo universal Como se fossem Peixes Dentro do oceano imenso Então o que ocorre Dentro desse universo Dentro desse oceano imenso Que é o fluido Cosmo universal Agregações E desagregações Então o nosso planeta Houve uma agregação Da nebulosa primordial Que é a nossa Via 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 láctea Depois surgiu o sol O sol também desagregou Nove partes Que são os planetas E cada planeta Teve a sua desagregação No caso Soltando partes A terra soltou uma Que é a nossa lua Júpiter doze Saturno nove Então vai chegar Uma hora Que o nosso sol Vai se extinguir Aliás Ele já está Diminuindo a sua intensidade Consta No livro Universo e Vida Ditado pela Febre O estudante de Auro Que o nosso sol Já está perdendo energia E que Júpiter Está Ganhando mais energia Do que perde Então o que acontece Júpiter será Segundo esse livro Que saiu pela Febre É um pouco confiável Será o nosso Novo sol Júpiter E o nosso sol Irá se desintegrar E a matéria Vai ser aproveitada Para novas formações Estelares Para novas estrelas Novos cometas Novas nebulosas Então é uma ação Constante de renovação De agregação E desagregação O tempo todo A ciência já sabe A astronomia Que luzes que nós vemos De estrelas Na verdade Muitas delas São estrelas Que já se extinguíram Já desapareceram Então tem um outro detalhe Interessante Isso aí vem Muito interessante Porque engloba a morte A morte é uma desagregação É uma desagregação Então precisamos Nos desagregar Fisicamente Para que possamos Nos agregar espiritualmente Todas as vezes Que desagregamos Fisicamente Perdemos o corpo físico Nós nos agregamos Espiritualmente Aí vamos para o outro lado Da vida E continuamos a vida Como espíritos Agora o nosso corpo físico Foi desagregado Entrou no todo No conjunto universal Da matéria Do nosso planeta E vai formar Novas formas de vida Novas formas de vida Não se perde nada Por isso é que O nosso cientista francês Lavoisier Deixou claro Na natureza Nada se perde Tudo se transforma É uma grande verdade Sem nenhuma dúvida Olha só Nós estamos aqui Com 106 pessoas Ao vivo Nos assistindo Pelo Facebook Já ultrapassamos 1.700 visualizações Parabéns para todos Inclusive para o Caio É O Caio Que está aqui Controlando a nossa filmagem Nós temos aqui Praticamente 180 pessoas Que já curtiram E 94 Que realizaram Compartilhamento Fora As dezenas e dezenas Aqui enviando Os seus comentários Nós só temos Que agradecer a todos E lembrando Não apenas Curtam Compartirem Mas aproveitem A página do Facebook Aqui da Rádio Rio de Janeiro O site da nossa emissora Para conhecer O Clube da Fraternidade Para entrar No Clube da Fraternidade Fazer a sua contribuição Como um mantenedor Aqui dos programas Da nossa emissora Porque essa contribuição É fundamental Para a nossa manutenção Eu queria fazer um pedido O Demar O seguinte Por que reprisar esse programa Só os domingos Bota mais um dia da semana Tem 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 na madrugada Tem Ah não é só os domingos Não Mas bem que você Foi bem lembrado Djalma Olha só O Respondendo Aos ouvintes Tem reprises Durante a madrugada Mas ele reprisa As nove da manhã Todo domingo Dentro da programação Que nós chamamos De domingo espírita Isso Começa as sete da manhã E vai até o meio dia Direto E de madrugada Qual é o horário Agora você me pegou Mas eu depois Vou aí fazer A divulgação Das reprises Na madrugada As pessoas que perdem Por exemplo Ao vivo Podem ver o reprisa Podem Com certeza Miranda Rapidamente Ele está dizendo que é as cinco horas da madrugada Cinco da Tá ok Mas depois nós vamos confirmar isso direitinho Miranda Rapidinho O Marcel Costa Da abolição Está dizendo aqui Que o pai dele Ficou hospitalizado Durante sete meses Antes de desencarnar Disseram a ele Num centro espírita Que o pai dele Recebeu durante esses sete meses Uma grande oportunidade De se purificar Antes da desencarnação Isso é possível? Sim Toda enfermidade Aquele que se encontra acamado Quando ele se torna receptivo E reflete aqueles momentos Que está ali acamado Faz uma retrospectiva da vida dele É por isso que a doutrina espírita Não orienta a eutanásia Porque para alguém que está enfermo Mesmo que esteja em estado de coma Qualquer que seja o nível de consciência Estar ligado ao corpo físico É sempre uma oportunidade De aproveitar bem aqueles momentos E facilita Naqueles que são receptivos Um despertar no mundo espiritual De uma forma mais lúcida Sem dúvida Então o espírito pode aproveitar muito bem Sim Todo esse momento Da doença Mesas ali De internação E é um momento De receber o amor O carinho e a atenção Daqueles para os quais Ele se dedicou a vida inteira É verdade Muito bem Estamos chegando ao final Do Respondendo aos Ouvintes Se a sua pergunta Não foi respondida hoje Não fique preocupado Tudo que está entrando aqui Pelo Facebook Pelo WhatsApp Por telefone Se não for respondido hoje Será respondido Na próxima edição Do Respondendo aos Ouvintes Eu quero aqui agradecer A todo mundo Que enviou comentários Corações Abraços Etc E nós também enviamos Os nossos corações E abraços fraternos A todos Meu agradecimento A participação aqui Da Maria de Fátima Miranda Nosso de Jauma Santos A todos Muita paz Em suas vidas Em seus corações Vamos sempre aí Trilhar o caminho do bem Com a nossa Abençoada Doutrina Espírita E até o próximo Respondendo aos Ouvintes A Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Apresentou Respondendo aos Ouvintes